Fala galera, beleza? Então eu ia gravar esse vídeo ontem, só que eu cheguei tarde do compromisso que eu tive. E eu tô gravando agora de manhã. E é isso aí galera, como tava previsto, até falei nos vídeos anteriores, que a previsória com o Clebinho na sexta-feira, no caso ontem, né, seria revogada a prisão temporária dele, né. Muita gente lá nos comentários, ah, essa prisão aí vai virar preventiva, porque tem coisa aí no Clebinho aí que a polícia vai justificar pra manter ele preso, porque tem coisa grave, tem coisa séria, não sei o quê. Tá aí pessoal, justiça revoga a prisão temporária de YouTube. O que acontece galera, essa investigação, muita gente fala, ah, essa é a investigação de muito tempo. Irmão, já disseram aí, investigação era de dois meses, claro, teve escuta telefônica, teve, né, investigação de movimento bancário pelo COAF, como a gente já viu aí, certo, e que inclusive na manifesto do advogado, que a gente até leu aqui, analisou aqui, ele já deixou claro que com essa informação, ele não precisava nem que ele fosse preso temporariamente, tá pessoal. Ele fosse sim, talvez acionado, intimado, pra dar um depoimento, pra, enfim, né, não precisava dessa firula toda aí não, certo. Ou talvez bloquear uma conta, bloquear um bem, mas não da forma que foi, certo. Então, foi solto, foi solto ontem à noite, né, então deu aqui no R7, certo. Aí assim eles colocam, né, a influenciadora suspeita e blá blá blá, que vocês já estão sabendo, né, do que ele é, tem os vídeos anteriores, se você quiser mais informações sobre o caso aí, é, é, a carta do advogado, é o que a imprensa falou ao longo desses cinco dias, tem todos os vídeos que a gente gravou aí, pessoal, repercutindo tudo que a imprensa falou, tudo que a gente acha que é exagero, tudo aquilo que a gente acha que é mentira, e colocamos aí pra vocês, certo. Ainda tô meio gripado, mas vamos ficar bom nessa gripe aí, beleza, galera. Então, foi revogada na prisão dele, foi solto, não só ele, tá, pessoal, todas as pessoas que foram presas com ele, entendeu. Foi todo mundo solto, né, ele, como diz a reportagem aqui, ele tá controlando ele, ele é eletrônica, certo, pra monitoramento, e agora, galera, o que ele vai fazer é correr atrás, né, correr atrás ali de provar, né, na questão dos carros aí, questão de nome e tudo mais, movimentação, provar a inocência dele, ele vai ter oportunidade disso, certo, porque o advogado também tá sendo orientado pelo advogado dele também, certo, e, é, o mais importante de tudo, né, se ele tiver devendo algum imposto, ele provavelmente vai acertar esses impostos aí e vai ficar tudo certo, beleza. E aí, talvez, não sei se ele vai voltar com as rifas, mas, pelo menos, talvez com os sorteios, eu acredito que sim, né, que os sorteios são gratuitos e ele sempre fez sorteio, né, tá, ele faz ir, faz ir, mas sempre fez sorteio gratuito, ele sempre fez publicidade para a empresa através dos sorteios gratuitos, e sempre recebeu por isso, e eu acredito que isso aí não dê problema, certo. Então é isso, galera, aqui eles estão repetindo a mesma coisa de sempre, aí mostra as imagens do cara preso, mas o engraçado é que a imagem do cara saindo da cadeia ninguém mostra não, né, só mostra a imagem do cara preso e diz que ele foi solto, e agora, pessoal, provavelmente, se ele provar a inocência dele e der tudo certo, ninguém vai falar mais sobre o assunto. Aqui você vai, provavelmente, você vai ver a última notícia falando sobre ele, entendeu? Por quê? Porque a mídia, moça, ela gosta de espetáculo, né, como eu falei nos outros vídeos aí. Agora, outra coisa interessante, pessoal, que eu ia até gravar e falar sobre isso ontem, mas aproveitar que ele já saiu, é a questão do crescimento dele dentro da cadeia, cara, nas redes sociais. Calma aí que a internet que deu uma bugada aqui, que esse meu notebook, toda vez que ele inberta, galera, e que eu volto, ele fica caindo na internet, aí eu tenho que reiniciar o bicho, sabia? Isso é dessa placa de rede, o Wi-Fi dele, que sempre foi assim. Aí a gente já volta aqui, pá. Então, bora lá. Então, após a prisão do YouTube e do DF, atinge um milhão e meio de seguidores no Instagram. Aí diz aqui, né, preso, parará, 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 ganha cerca de 200 seguidores a cada 10 minutos. Então, galera, isso aqui, eu posso dizer pra você que isso aqui é uma prova social de que a maioria das pessoas, cara, apoia o cara, entendeu? Ah, mas e se o cara só negou o imposto? Bom, se ele realmente só negou o imposto, ele vai pagar e vai ficar tudo certo, certo? Às vezes, não, às vezes, não é uma sonegação, pessoal. Às vezes, ela não acontece, não é porque a pessoa quer, não. Às vezes, a pessoa tá movimentando ali uma certa quantia de dinheiro e ela tá movimentando um negócio e ele tem vários negócios, aí você fica a cargo do contador, muitas vezes, entendeu? Então, se tiver algum erro contado aí, o contador vai resolver isso aí, certo? Ou você acha que o dono da Globo, ele sabe exatamente quanto que ele deve de imposto? Ou você sabe que os contadores, por exemplo, de time de futebol, sabem exatamente quanto deve de imposto? Então, galera, isso aí é uma bobagem, certo? Dizer, ah, o cara... Então, ou seja, isso aqui é uma prova social, pessoal, que é esse lance de rifa, sorteio, e trabalhar com esse tipo de coisa em rede social, tem aprovação social, pessoal, aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Ganha cerca de 200 mil a cada 10 minutos. Tem cada coisa que acontece aí que repercute na mídia, pessoal. O pessoal, geralmente, ele é cancelado na mídia, ele é investigado e o cara é cancelado nas redes sociais. Aqui foi o contrário, certo? O cara aqui, ele tá sendo apoiado. Então, ou seja, ele conseguiu até extrapolar a bolha dessa área, de repente, daqui do DF, do automotivo, de algumas áreas do Brasil, que ele é bem conhecido também, porque a repercussão foi nacional disso aí. Mas ele conseguiu furar uma bolha. Tem gente que nem conhece ele, ou tem gente que gosta de carro, mas ainda não conhecia ele, começou a conhecer e começou a seguir o cara. Entendeu? Então, como é que um cara preso, ele ganha mais seguidores? Ele ganha apoio, certo? E muita gente fala, ah, mas o sorteio era fraudulento. Meu irmão, isso aí era uma suspeita. Isso aí foi dito só nos primeiros, nas primeiras reportagens, ninguém falou mais sobre isso. Sabe por quê? Porque não tem fraude no sorteio dele, certo? Pode ter fraude em outros sorteios? Pode ter erros cometidos em outros sorteios de hoje? Pode. Igual aconteceu a questão do Razuki e o mole que ele deu lá no Mustang Verde lá. Eu até falei de um vídeo anterior aí. Mas é um caso de outro YouTuber que vacilou, entendeu? E ele pagou por isso. Quando o Razuki vacilou lá com o sorteio do YouTube, do Mustang Verde lá, ele perdeu, foi um caminhão de inscritos no canal, um caminhão de seguidor no Instagram. Ele tomou um baita prejuízo financeiro e ele demorou a se recuperar daquilo ali e ele demorou também conseguir resolver aquele problema lá. Entendeu? Então, ou seja, a própria sociedade, cara, ela reprova e a própria sociedade, ela pune um cara quando o cara faz merda. Que não é o caso do Clebinho aqui, pessoal. Certo? É aqui, pelo menos, dos quatro, acho que foram os quatro ou cinco vídeos que eu gravei, não teve um vídeo que a pessoa falou assim, ah, teve um sorteio aqui na minha cidade, foi entregue o prêmio e o prêmio sumiu. Ou o cara sumiu. Ou o cara era daqui, mas o carro estava aqui, no outro dia foi embora. Tipo assim, dizer que o cara ganhou o carro ali de fachada e devolveu para alguém. Não teve nenhum depoimento desse aqui, pessoal. Nenhum. Todos os depoimentos aqui, não, o carro está aqui até hoje, não, o cara vendeu o carro, mas o carro está na cidade próxima aqui, só mudou de dono, que o cara que ganhou não tinha condição, só depoimento a favor do que o cara fazia os sorteios da forma correta, galera. Então, está aí mais essa notícia, eu fico até feliz, certo? Como eu disse lá no primeiro vídeo, eu achei tudo muito exagero, muito espetáculo. Se o cara tiver que acertar alguma coisa, ele vai acertar, certo? Agora, não pode sim acabar com a vida do cara, galera. Destruir tudo que o cara construiu, entendeu? Para quem conhece a história dele, eu conheço aqui, muita gente conhece, começou lá, menino, entendeu? Sem carro, indo para evento, fotografando, editando foto, vídeo, botando no sitezinho do Shield Up, depois foi para as redes sociais, depois foi só crescendo. Ele foi fazendo os projetos desde a época da Megane, depois veio as Saveiros, entendeu? O G4, aí depois veio aquela Saveirosinha, acho que são, você mandou uma agência, cinco Crois, certo? Aí depois teve a L200, da L200 veio vários carros, certo? E é isso, galera. O cara não começou ontem, não, entendeu? O menino tem história. Ele é novo, tem 27 anos, mas ele tem história aí. Beleza? Então é isso, tamo junto e excelente sábado aí para vocês. Tchau. Tchau.